Eu tenho um prédio, mas tem gente demais, mas tem gente demais Caiu dois ali no prédio, se não tiver em squad teremos uma clickquill aí Opa, olha só, se eu não achei você, o MPZinha É em segundo prédio lá, que o pau tá comendo desse jeito já, né Mas eu não quero nem saber, eu não vou fugir, vambora Se o estéreo não der mancada, daqui a pouco ele tá aí Mano, silenciador, velho É tudo o que a gente quer, uma situação dessa aqui, pessoal Olha uma VSS O que tá acontecendo com essa arma que ela tá me perseguindo hoje? Eu meio que vou ignorar, vou fugir dela Fofoco, vai, vamos lá Fofoco, vai, vamos lá Fofoco, vai, vamos lá O que é isso? Tô vendo o cadáver de um ali, ó Caiu dois, um na direita da esquerda, a direita pelo jeito ganhou Ponto, ele tá de S12K, velho Hum, que delícia, hein Tá maluco, é só um, o que vai me fazer ganhar o jogo, velho Pega uma munição, filho, vai ter bala pra caralho aqui Ó, você tá maluco, tá maluco aqui Eu tô vendo o cabo do mouse, né? Eu tô vendo o mouse aqui Ó, pacu, men! Moleque, concentração aqui tá com a milha... Milhaão, filho, milhaão, parça Tá maluco, tá maluco, tá maluco aqui Uh, delícia, colete 3 Mochila 3 Deixa eu mudar pro inclinado Beleza, ela desce, entra bem mais rápido, mano O recall dela vai tá fácil de controlar É o MP com milha laser Isso aqui é mais que o suficiente pra mim Tá maluco, tá maluco aqui Cadê esse infeliz, mano? Ok, acontece nas melhores famílias. Caraca, mano. Já dá jogo isso aqui, já. Ah, não. A panela é melhor. A panela salva a labundita. Mas eu tô com mal medo, porque eu achei que tinha caído um cara aqui, mas não caiu. Eu queria fazer um Assassin's Creed bonitão aqui, mas não é desnecessário, porque não caiu ninguém por aqui, né? Então deixa quieto. Pô, nossa, que loot, hein, mano? Meu Deus! Só faltou o K3, velho. O K3 eu pego de alguém. Tá maluco, velho? Só porque eu caí solo, deu loot pra um squad inteiro nessa casa? Você tá maluco? O sonho se chama K3 agora. Até lá... Olha, eu tô com... Mano, eu tô com... Dá pra reclamar do azar hoje não, hein, pessoal? Tá, ali, eu vi casa aberta ali, entendeu? Tô não tô afim de tomar tiro na... 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 na deguinha. Se o cara me comer na bala, eu juro que eu não vou me importar. Agora se o maluco me comer pelas costas, eu vou ficar muito mad. Tá, a única coisa que faltou foi mira, né? Mira eu não achei, não. Ah, não! Não, 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 não pode... Meu Deus, não posso cair aqui, velho. Puta, já caí. Ai, caraca, isso aqui não podia ter acontecido, mano. Porque pra eu sair daqui agora vai ser embaçadíssimo, velho. Vacilei. Ainda bem que eu tô safe, mano. Talvez eu consiga por ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Puta, que cabaço, velho. Deu bom. Malandro, o problema é que eu não tô... Tô nem ouvindo tiro, velho. O tiro que eu ouvi foi só aquele de S12K logo no começo. Cara, o pau tá comendo lá da outra cidade, mano. Momento de muita tensão. E de nenhuma miriscope, né? O que é um desespero. Nossa, parabéns, Patif. Você foi um idiota agora. Você foi um idiota agora. Você foi um idiota agora. Um tiro dele foi na minha cara, velho. Eu vou morrer toscamente nessa partida depois desse loot. Que é incrível. Ai, ai. Nossa, ele quase acertou, velho. Trouxa. Nossa, foi uma trocação franca, hein, velho. Sorte que eu como dei uma granada ali também pontualíssima no maluco. Oh, delícia. Muito obrigado, meu amigo. Inclusive, me dá seu helmet que você desfriu o meu, seu filha de uma puta. Ai, pelo menos ele me presenteou, né, queridos? Pelo menos isso. Eu tenho mais KS, mas não quero ela, não. Vou preferir manter a K e a UMP. Beleza, vambora. Eu tô levando muito de 556. Porque, na real, o certo era eu não manter a UMP, né? E tinha algum silenciador lá e eu não vi? Não, né? Porque ele tava fazendo barulho pra caralho na trocação. Opa, tem sub! Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quem é. E aí, NBR Felipe? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo subscribe. Galera, recebe ele aí com muito cachorro. Falando em cachorro, tem um cachorro indo pra cidade ali, ó. Mas beleza, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo sub. Isto é impagável, meu querido. Então, valeu. Espero que você curta. Lembrando, vai ter mais sorteio nice aí pra vocês. Daqui não muito tempo. Ainda não tem data. Mas acho que o comecinho do mês vem tem só pros subs um sorteio. E lembrando, estou vendo aí um sorteio de spinners pra todo mundo, tá? Não esqueci. A gente só tá vendo aí direitinho como fazer o sorteio, né? Por quê? Porque o sorteio demanda uma plataforma aí pra enviar. Dos subs foi mais fácil. Porque como os nomes são contados, dá pra colocar o nome de todo mundo no papelzinho. Foi tranquilo. Agora, da galera pros spinners vai ser um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai dar um jeito ainda. Eu aviso... Opa, meu braço até caiu. Eu aviso vocês. Eu vou precisar subir a montanha. O que é um saco de fazer. Mas tudo bem. Deixa eu só tirar essa mira aqui. Tá, laser. Não, não entrou a laser, né? Pode entrar. Pode entrar a laser aqui. Ah, não tem espaço. O que tem de porcaria na minha mochila, né? Eu sou o lixeiro do Battlegrounds. A gente vai subir essa montanha de merda. Desa montanha, mano. Parou, olhou, nada. Subiu. Fátio. Tá tranquilão. Ó. Ah, eu tomei dano. Olha que vacilo. Se bem que ainda tinha um pouquinho do... Tive uma impressão de ter ouvido barulho de porta atrás de mim. Na casinha, velho. Fiquei meio em soque. Fiquei meio em soque. Mas tá tudo certo. Beleza. A gente caiu bem. A gente garantiu aí o nosso aqui que deu o loot que a gente precisava. Numa trocação franca. Comecei com uma batatada, né? Descarrega um pente de um MP no maluco. Você tem uma bala nele. Mas... O importante é que no final, ficou tudo bem. Agora a gente vai terminar essa subidinha aqui. Vamos ver mais ou menos a região que está fechando esse Paranauê. E o medo de subir aqui. Agora tiver um cara escondido nessas pedras aqui. Subir montanha é sempre uma merda, velho. Aquele restinho de... energético que estava na hora que eu caí da casa lá, me rilou, mano. Muita sorte. Nada por aqui. Eu acho que vai ter algum bobão aqui por cima da montanha. Além de mim, né? Um segundo bobão, é claro. Por quê? Porque fechou, velho. Tinha cara lá na cidade. Não tem como esses caras ter ido pra muito longe, não. Tá, agora fechou longe para... Cacete. E eu preciso começar a correr. Então, eu ia subir e é... Não, vamos subir, vai. O cume está aqui. Só o cume interessa. Dá uma olhadinha. Aquela... Aquela... Bisbilhotada. Tenho certeza que tem algum babaca. Aqui em cima, velho. Não é possível que não. Ali, ó. É disso que eu estou falando, ó. Puta, não matei. Sério? Batatei desse jeito? Puta, eu não posso fazer isso, mano. Jesus. O cara está com um cantinho dele pra fora, ali. Um pixel inatingível. Deixou o maluco fugir, mano. Eu já não... Eu não mereço viver. Já é seguro... Já, mano. Não está... Não está rolando, velho. Não estou encaixando a mira, não, mano. Ai, ai. Será que está longe que só o cacete? Rampei, rampei com o bonequinho. Puta, velho. Pior que eu mirei bem na cabecinha. Vocês viram? Eu fiz questão de deixar a mira bem na cabecinha. Será que eu cacolei mais o caimento? É por isso? Ela deve ter caído um pouquinho e pego nas costas do maluco, né? Um coletinho ali, tanca fácil. As balas que eu dei, uma porra. Três balinhas de AK era pra ter levado, né, mano? Ai, acontece. Acontece. Na real, meu eu é querer matar o maluco assim, né? Eu devia ter avançado pro safe logo. Agora o que eu vou esperar é esses dois aparecerem aqui, tá ligado? E eu estar um pouco mais avançado que eles. Vamos torcer pra na corrida eu ganhar. Apesar de que um deles tinha carro, né? De certa maneira, também não é ruim porque eu não vou tomar tiro na bunda sem saber de onde é. Ai, ai. Tô pensando, será que o MP seria melhor ali por causa do silenciador? Mas não, né, velho? Porque ela não vai dar dano, mano. Boa cara eu não ia saber de onde o tiro vem, tá ligado? Mas ele ia pressupor que o tiro vem das costas e sair correndo. É, mano, é. Pior que estamos longe ainda. Meu Deus. Agora que o choque se achou. Tem tiro na cidade. A gente vai correndo pelo meio do mato que a gente tem pelo menos um cover visual. Não é aquilo também. Como eu dei pouco em dois caras pra eles irem pra mesma direção. A tendência é que eles se trombem, né? O choque chegou, mano. Ô, meu amor, muito obrigado. Eu te amo muito. Caralho, é coca ainda? Eu pensei que era água. Nossa, que delícia. Que elixir da vida. É refrigerante de cola que não paga a nós. Muito obrigado, meu amor. Eu te amo. Você é linda. Agora eu vou ganhar, negada. Tá maluco? Cooper Simulator. Corridinha Simulator. Corrida matinal pra perder gordura Simulator. Aê, disse o que eu tava falando, ó. Opa, já vi. Bom, bom. Ah, regou, né? O seu pau no cu do caralho. Me deixou na porcaria do choque. O que eu tô falando, né? Croxa. Quase me fodeu, mano. Quase me fodeu, velho. Trap do maluco foi linda, mano. Mas não foi dessa vez, né, amigo? Tá, eu não preciso de munição. Eu não preciso de nada. Eu preciso rodar minhas curas aqui. Vacilão do caralho. Seu vacilão. Tira esse punho. Tira essa coronha. Tira 556. Joga você. Joga você. Beleza. Estamos nice. Andar aquela bisbilhotada para as costas. Ver se tá tudo bem. Bom, tá meio que tá tudo bem, né? A gente pode ir circulando aqui pelo choque. Porque eu vou usar o negativo. Opa, tô vendo ali, ó. Mais uma aqui, ó, amigão. Sério. Vocês não estão dando conta, não, gente. Para de atirar em mim. Alô, pessoal! Para! Porque se vocês estão atirando antes e eu tô matando vocês ainda ia ficar feio demais, nego. Bom, luta esse arrombado não tinha. Então a gente vai continuar circulando o mapa por aqui. Olha só. Aqui é o safe, velho. Bom saber, bom saber. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou subir aqui, né? Vou utilizar esse negativo ao meu favor. Por quê? Porque pode vir cara dessa fazenda. E essa é a minha preocupação no normal momento. Não, não é não. Porque eu tô muito exposto. Vamos dar uma segurada aqui assim, ó. É, queridos. Tem dia que as coisas dão certo. 16 kills confirmados? Será que bateria o recorde do Drizzy? Mas não, eu só quero 10. 10 kills pra mim tá bom. 10 kills é a meta. Como vocês sabem, é como o bang funciona aqui. Deixa eu beber. Hum, com essa coca, hein? Então, o pau tá comendo lá. Tem, inclusive, pra onde eu preciso ir? Eu preciso ir naquela direção, né? Outro bobão. Falei que ia vir alguém correndo na hora que o choque fechasse? Outro bobão. Ai, ai. Mas vocês viram como o recoil da AK é difícil de controlar, velho. Eu tô controlando esse recoil de boa assim. Opa, eu jogando um negócio no chão, pensando que eu tô. Eu só tô controlando de boa assim porque... só pelo meme. Tem espaço. Vai pegar mais dois desse, mais esse aqui. Eu só tô controlando de boa porque eu tô com um compensador nela. O recoil dessa AK tá não só muito difícil, como eu diria até que um pouco quebrado. Então, não vale a pena você ficar se matando pra controlar o recoil dela, tá ligado? Tipo, se você não tiver os attachments certos. Isso que eu tô fazendo com ela com uma SCAR ou com uma M4 é... Nossa, é uma M4? Então, full attachment? Pô, nem se fala, bundinha, coronha. Agora a AK. Tem um puta recoil quebrado. Só tem uma paradinha que te ajuda a segurar o recoil que é o... o compensador, tá ligado? Então, assim, quando você vai usar a AK, é aquele negócio. O dano, ela dá pra cacete, né? Uma puta metadeira forte. É bala 762, e pança. Tem uma moto aqui, velho. Tem cara aqui no meio dessas pedras, sem sombra de dúvidas. Não tem. Puta, mano, eu tô muito de boa de morrer pra alguém nas minhas costas, velho, mas eu acho que é o que vai acontecer, sabia? Odeio ser mandina negativa, mas é o que tá com cara esse jogo. Levanteiro en la bondita. En la bondita. Ó. Fiz a moitinha por uns segundos. Porque é o seguinte, eu tô tentando garantir um cover de um lado, mas eu tô fudido do outro, né? Porque o pessoal tá muito aberto. Aí, ó, é isso. Filha do mal... Mano, que arrombado, velho. Nossa, como tem filha da puta nesse jogo. Minha nossa senhora. Nossa, velho. Nossa, que cuzão, mano. Que malvoco arrombado, mano. Na moral. Nossa, que filho da... Mano. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta!